Para você que se liga na TV Oficina Brasil, estamos aqui com mais uma avaliação do reparador. Dessa vez no bairro da Lapa, na oficina H-Office, para falar com o reparador Rodrigo sobre esse modelo aqui, CRV Touring 2019. Você sabia que 80% dos donos de carros utilizam serviços das oficinas independentes? Sabendo disso, vamos até a oficina H-Office conversar com o reparador Rodrigo, que vai nos falar sobre o que ninguém nunca te contou sobre o CRV Touring, aqui e agora na TV Oficina Brasil. Você conduzindo o CRV aqui na região da oficina para poder dar alguns pareceres. Vamos começar por uma parte mais simples, mais prática, mais visual, que é a parte do design. Queria que você falasse um pouco do design externo e interno do carro, o que você achou? É, o carro mudou bastante, eu achei que ficou muito mais moderno, ficou mais agressivo, o carro eu acho que atendeu agora todas as expectativas que os clientes esperavam das anteriores. Achei que está bem legal a dirigibilidade do veículo, o painel, a parte externa, o carro ficou bem bonito, ficou bem bacana. Legal. Você já falou um pouco sobre a dirigibilidade, relatou que é uma boa dirigibilidade, queria que você falasse um pouquinho mais. Você sente o carro o tempo todo na mão, como que você sente na condução do carro? Sim, é um veículo que tem bastante estabilidade, por ser um veículo mais alto, ele também apresenta bastante conforto. A gente quase não sente esses pequenos buracos e essas pequenas lombadas que tem na cidade de São Paulo. Eu acredito que é um veículo que o pessoal vai gostar bastante, que vai se enquadrar bem para o paulistano. Ah, legal. Queria que você falasse do desempenho do carro, com essa nova motorização, como você já citou na primeira parte da nossa avaliação. Essa nova motorização que traz em ganho de desempenho do carro que você pode sentir na condução dele. Sim, o carro mudou bastante, realmente o carro está com muito mais força, muito mais torque, é uma coisa que o pessoal sentia muita falta. Todos os meus clientes praticamente que tem CRV comentavam, perguntavam se tinha como melhorar, porque aquele motor de 150 cavalos deixava a desejar. A gente vê alguns modelos de outras marcas, que tem inclusive o peso excessivo do carro para um motor muito compacto. Um motor compacto que não traz tanta potência assim. Então o carro parece que não vai, parece que não deslancha, parece que o carro está sempre muito pesado para o motor. Nesse caso aqui já foi diferente, a Honda dessa vez acertou. Agora a Honda acertou por colocar também a turbina, que ajuda bastante na hora de sair com o veículo, querendo ou não a pegada fica melhor, o carro tem um rendimento muito melhor. Para quem está assistindo a nossa avaliação agora aqui na TV Oficina Brasil e viu a primeira parte da avaliação que você citou da repercussão internacional, que teve esse probleminha com esse modelo, você acha que é um motivo da pessoa ficar com o pé atrás ou você acha que a Honda vai solucionar esse problema, essa situação com rapidez? Acredito que a Honda vai solucionar isso muito rápido, porque o Honda Civic usa o mesmo motor e não tem esse problema. Acredito que esse problema seja mais por conta da quantidade de combustível que tem que injetar mais para chegar aos 190 cavalos. O Honda Civic tem o mesmo motor, porém ele usa 173 cavalos, isso que provavelmente dá a diferença de não causar esse problema do motor. Então acredito que com menos injeção de combustível vai acabar com esse problema e isso a Honda vai solucionar muito rápido. Legal. Rodrigo, pedi para você falar sobre a recomendação desse carro, se um cliente chega na sua oficina ou até mesmo um amigo, num papo mais informal, te pergunta sobre esse carro, você recomenda ele com ressalvas, não recomenda ou recomenda ele 100%? Eu recomendo o veículo 100%, pois a montadora Honda é uma montadora muito séria, que nunca deixou os clientes na mão, apesar de ter essa reclamação no exterior, mas com certeza a Honda já deve estar solucionando esse problema e acredito que vai ser uma ótima compra. Agora com esse motor 1.5, acredito que vai acabar as reclamações de antigamente, que o pessoal falava que o carro era muito fraco e faltava torque, achavam que o carro era muito xoxo e acredito que agora com esse motor 1.5 turbo o pessoal vai gostar bastante por ter 190 cavalos e também ter uma taxa de torque melhor. O espaço é bom, o espaço do motor, a gente consegue trabalhar legal, tanto na parte das correias quanto na parte para fazer a regulagem de válvulas. É um motor que nunca teve problema em relação a espaço, desde os outros modelos anteriores. As peças de reposição geralmente são feitas na manutenção, que são na parte da revisão, é bem tranquila. Agora, quando é peça, por exemplo, que não está no sistema de revisão, acaba ficando mais complicado, mas geralmente a Honda consegue fornecer no máximo em uma semana. Então, como eu disse, os valores das peças que estão enquadradas na revisão são valores acessíveis, até mesmo pelo valor do veículo, que é um valor mais alto, né? Mas as peças que não estão na revisão acabam sendo mais caras. Por exemplo, parte de funilaria, peças que não são do sistema de manutenção preventiva. Infelizmente, informação técnica aqui no Brasil é muito complicada. A Honda não cede as informações, a gente tem que buscar fora, em sites do exterior, ou até mesmo manuais do veículo de fora. Nós da H-Office, a gente acabou trabalhando com a marca Honda, né? Até mesmo por conta de ser uma marca que é mais manutenção preventiva, os carros não quebram muito, as peças são tranquilas de se conseguir aqui no Brasil, né? Então, eu recomendo o veículo mesmo, porque não é um veículo que vai dar problema, que vai deixar a pessoa sem carro mais que uma semana. É, a Honda evoluiu muito. Antigamente, os clientes reclamavam que as outras montadoras tinham um sistema mais moderno, os painéis com mais botões, com parte digital, tudo, né? Isso foi uma coisa que a Honda evoluiu bastante. Há poucos anos, a Honda vem melhorando isso a cada dia mais, né? Então, hoje, você vendo esse veículo aqui, já nota que já melhorou bastante, tanto na parte de painel e estética também, né? Sim, sim, a gente tem um bom relacionamento. A Honda está entregando as peças agora bem mais rápido, né? Antigamente demorava 10, 15 dias. Hoje em dia, a gente tem as peças no máximo em uma semana, né? E a gente consegue fazer uma reparação até que rápida, né? No exterior, tiveram alguns relatos, né? Que esse motor, ele acabava, a injeção direta, acabava passando muito combustível para a parte dos pistões, misturando com óleo. Isso causando falta de lubrificação no motor e vindo a fundir, né? A Honda está tentando reparar isso, ainda não foi dado nenhum parecer técnico, né? Eles disseram que o problema era mais por causa da temperatura, mas, na verdade, foram feitos vários testes com várias temperaturas e ainda nada foi resolvido. As pessoas estão aguardando uma posição da Honda, né? 10, como proprietário. Por o veículo ter melhorado bastante em relação aos outros modelos, né? O veículo está bem mais completo, a dirigibilidade está muito melhor, o veículo está mais largo, ele está mais espaçoso. Eu acredito que isso vai agradar muito às pessoas. A nota que eu dou para a CR-V é nota 8, né? Apesar de ter aparecido esse problema que estão comentando fora do país, que o motor, infelizmente, está misturando um pouco de combustível com óleo. Tirando isso, como reparador, é um veículo muito bom de se fazer manutenção, né? E, geralmente, não causa nenhum outro tipo de transtorno. E, para você que busca por uma oficina de confiança, essa e tantas outras, você pode encontrar na nossa plataforma Oficinas Online. O link segue na descrição e o endereço está aqui embaixo na sua tela. Bom, chegamos ao fim de mais uma avaliação do reparador, dessa vez com o CR-V Turing. O Rodrigo já deu a sua nota e o seu parecer como reparador e dono de carro. E, se você gostou dessa avaliação e quer continuar curtindo as novidades do nosso canal, não esquece de se inscrever na TV Oficina Brasil, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo. TV Oficina Brasil dando voz à oficina. E, se você gostou dessa avaliação do nosso canal,